Bom dia, Veda! Gente, eu nem acredito que eu vou fazer Veda! Ai, meu Deus! Hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto. Acabei de acordar. Ai, que preguiça! Mas vamos animar. Zara, vem dar um oi. Vem dar um oi, filhinha. Vem aqui dar um oi pro pessoal. Ai, meu Deus, que coisa amagotosa da minha vida. Que coisa amagotosa da minha vida, filha. Bom, vamos levantar que eu já tenho muita, muita, muita coisa pra fazer. O dia vai ser corrido. Olha que bonitinha ela comendo. Ai, 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 meu Deus. Ai, meu Deus. Bom, vou me trocar porque a minha personal chegou. Quem não acompanha meu canal Nina Secrets, eu tô postando o Diário da Dieta lá toda segunda-feira. Então, quem tá interessado no assunto de fitness, academia, dieta, vai lá assistir. Ai, gente, eu morro de preguiça. Mas, enfim, vamos trocar. A Fabi tá chegando aqui porque a gente se malha juntas agora. Gente, agora a gente vai... A gente vai pra rua, correr. Porque eu tenho uma corrida dia 14, vocês vão ver no VEDA, de 8 km. Eu nunca corri 8 km. Gente, corremos. Quantos minutos? 50? 51. 51, 6 km entre corrida e caminhada. Eu sou morta pingando. A Kelly... Não caiu nenhuma gota dela. Ela tá inteira. Gente, eu tenho uma filha, uma neném. Que tem até banquinho do carro. Olha, ela vai amarradinha aqui. Vai presinha na coleira. Né, princesa? Ela fica quietinha. Olha quantos peludinhos. Oi, Donô. A seninha, a princesa. Oi. Zara. Zara, vem aqui. Oi. 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 Cheguei aqui na casa dos meus pais e hoje é dia de fotos. Uma nova coleção na Nina Secrets Store. Pra quem não conhece, Nina Secrets Store é a minha marca, minha loja. Vou deixar linkada aqui embaixo pra vocês. E aí a gente vai fazer fotos hoje. Então eu vou me maquiar, arrumar meu cabelo. Vou mostrar um pouquinho dos bastidores. E a gente tá fazendo as fotos aqui na casa dos meus pais. Antes o estúdio ficava na empresa. Mas a gente mudou pra cá. Aqui tem bastante espaço. E a gente tem todos os equipamentos de estúdio. Estúdio. Chegou alguém? Quem chegou? Tô pronta aqui, ó, gente. Maquiada, cabelo feito. Agora a gente vai almoçar rapidinho pra depois começar e não parar mais. As roupas estão aqui. Algumas delas. E partiu. Gente, olha a capinha Nina Secrets Store. Acende, mãe. Ai, pra fazer selfie. Olha que linda. Já está à venda no site. E diz, eu tenho luz própria. É muito maravilhosa, gente. E tem três cores. Branca, preto e dourado. E você pode regular também a luz. Ó. Mais forte. Aí segura. Vai ficando mais tranquinho. Gente, olha o nosso estúdio. Aqui o quarto de hóspedes não é mais quarto de hóspedes. É um estúdio com equipamentos. Henrique dá um oi. Oi. Ai. Tá fazendo as fotos. Ele faz a maioria das fotos do blog. Ele arrasa, gente. Vou fazer uma foto minha vlogando. Ai, aqui estão as... Aqui tem uma bagunça. Aqui estão as peças. E é isso. Acabou-se. Agora são quatro horas da tarde. Eu não mostrei muito pra vocês. Porque eu não podia mostrar as peças, né, gente. É novidade. Então, vou me trocar. E vou pra casa. Cheguei em casa agora. São seis horas da tarde. E... Eu vou dar uma descansadinha aqui. Assistir um pouquinho de TV. Porque sete horas tem reunião de condomínio. Ai, que saco. Mas é uma reunião super importante pra descer de vagas. Então, vou dar uma descansadinha. Depois eu vou descer pra reunião. E aí, voltando, eu preciso organizar essa casa. É a minha meta de hoje, gente. Arrumar essa casa. Sério. Tá uma bagunça. Quer subir com a mamãe? Filha. Eu adoro quando ela fica em cima aqui comigo. Porque ela tem as caminhas dela ali, ó. Ela tem duas. E ela dorme na caminha dela. Mas de manhã, tipo, quando toca o primeiro despertador, que é umas sete da manhã. Aí, eu ponho ela na cama pra gente ficar no aconcheguinho, né. Vem cá. Vem cá, que eu vou te pegar. Guitosa. Guitosa, gostosa. Gente, eu queria muito poder filmar essa reunião de condomínio. Quem já foi em reunião de condomínio sabe como é. É babado. É gritaria. E é confusão. Mas, essa reunião foi a mais babado de todas, gente. Eu acho que tem gente que fala assim. Hoje eu vou causar. Hoje eu vou causar na reunião de condomínio. Meu, cada briga. Que estresse. Que estresse. Nossa, reunião de condomínio. Eu achei que ia ser super rápido. Eu desci sete horas e agora são oito e quarenta e quatro. E aí a galera vota e não concorda e briga. E aí vota de novo. Cara, é uma votação. A maioria ganha. Ai, meu Deus. Tava muito interessada. Mas eu só tava assim, ó. Enfim, nem acabou a reunião direito. Acabou a última votação. Subi pra casa. Porque a Mora ainda... A Mora. Amora. A Zara ainda não tinha comido. Tava me esperando. E vou fazer o jantar aqui, ó. Ela tá bonitinha aqui já na sua refeição. Pra quem quiser saber, a ração que ela come é essa aqui, ó. Por enquanto, ela já comeu outra. Mas essa Rios é pra melhorar a lágrima ácida que ela tem. Ela tem muita lágrima ácida. Muita. Mas ela começou... Esse é o primeiro pacote dela. Então demora um pouquinho pra fazer a diferença. Ai, começou um cachorro feliz. Ó a bundinha balançando. E estou fazendo o meu jantar agora. Frango desfiado com molho de tomate. Olha, eu comprei o manjericão, gente. Ele vai ficar aqui agora. Bonitinho. Aí eu só arranco a folhinha e coloco. Olha como tá bonito. Eu queria comer uma coisa quentinha, sabe? Então está aqui. E ó quem tá doida. Ei. Oi, bonita. Olha como ela tá enorme, gente. Ela tá muito grande. Oi. Bom, gente. Olha quem chegou. Vai dar um oi pra vocês. Oi, oi. Eita. A gente está assistindo The Blacklist. Que episódio a gente tá? 15? É. Tá gostando? Eu tô. Muito. Tu gosta mais de Game of Thrones ou de Blacklist? Não, também não, né? Game of Thrones. Game of Thrones é bem melhor. Mas é muito bom, gente, Blacklist. Eu tô gostando. Tem uns episódios que eu demoro pra entender o que tá acontecendo. Às vezes eu até durmo. Mas enfim, depois eu entendo. É muito legal. Quem quiser assistir, vale a pena. E é isso, gente. Esse foi meu dia de hoje. Eu ia arrumar a casa. Porém, a reunião de condomínio demorou muito mais do que eu esperava. Então vou deixar pra amanhã. Amanhã tem muita coisa legal acontecendo. E se inscreva aqui no canal, porque vai ter vídeo todos os dias no mês de agosto. E também se inscreva lá no canal Nina Secrets. Que a gente tá quase batendo 2 milhões. E vão ter muitos vídeos no mês de agosto por lá também. Beijo. Dá tchau. Tchau. Tchau.